Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... é sobre o auxílio emergencial, confirmadíssimo! Paulo Guedes deu a sua primeira versão agora sobre a extensão do auxílio emergencial em mais duas parcelas o que já tinha dito o nosso presidente Jair Bolsonaro é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Nesta terça-feira, dia 9, Paulo Guedes ele deu uma entrevista, uma coletiva, para a imprensa informando que está confirmadíssimo mais duas parcelas do auxílio emergencial coisa que o Jair Bolsonaro já tinha dito, já havia falado e ontem à noite, na terça-feira também no Jornal da Globo, de terça para quarta-feira teve a reportagem referente a esse assunto onde, na imagem da TV, a repórter fala que estimam lá no Congresso duas parcelas de 300 reais ou seja, roda ainda essa tese que pode acontecer duas parcelas de 300 reais não foi dito pelo Paulo Guedes isso é a repórter da Globo, conforme eu estou mostrando a imagem nesse dia aconteceu, nessa entrevista como eu não posso pôr a gravação da imagem da Globo por direitos autorais eu estou colocando para vocês verem a imagem para vocês puxarem aí e ver que eles falam isso literalmente, que é 300 reais que circulam aí no Congresso o valor das duas parcelas, mas não é oficial enquanto não tiver o batido martelo, literalmente ainda não é oficial vamos dar uma olhadinha ao que disse Paulo Guedes oficial o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que o país inicia a aterrissagem da crise pelo coronavírus com a unificação de vários programas sociais e lançamento do Renda Brasil Renda Brasil é este programa que eu acabei de fazer um vídeo já mostrei para vocês aqui no canal já saiu esse vídeo, inclusive sem dar mais detalhes, o ministro fez com isso um aceno mais explícito à substituição do Bolsa Família uma das principais marcas da gestão petista pelo novo programa que será mais amplo nas últimas semanas, membros da equipe econômica vinham martelando que a pandemia deixaria mais pessoas em situação vulneráveis o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida chegou a dizer que o abono salarial deveria ser transformado em complemento para o Bolsa Família o abono consiste no pagamento de até um salário mínimo no ano para trabalhadores que receberam remuneração mensal média de até dois salários mínimos no ano base a extensão do auxílio ao participar da reunião do Conselho do Governo conduzida pelo presidente Jair Bolsonaro e transmitida pela TV Guedes disse que o governo prevê uma nova fase de enfrentamento ao coronavírus com extensão do auxílio emergencial por dois meses nesse mesmo período organização para retorno seguro ao trabalho com a doação de protocolos então Paulo Guedes disse isso o ministro não mencionou qual seria o valor do auxílio estendido se limitando a dizer que o patamar atual de 600 reais corresponde a um nível de emergência total Guedes afirmou que o governo também lançará um programa verde e amarelo para incentivar o ingresso no mercado de trabalho formal de um grande contingente de pessoas aprendemos também durante essa crise que há 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem serem incluídos no mercado de trabalho vamos lançar um programa verde e amarelo disse o ministro no entanto ele disse ainda que só que agora sabemos quem são eles eles descobriram nessa situação do coronavírus nessa pandemia quando eles lançaram o programa do coronavírus o voucher começamos a falar voucher do coronavírus apareceu milhares de pessoas que eles não esperavam então descobriu-se que no Brasil tem milhares de pessoas desempregadas em situação vulneráveis e aí agora eles querem lançar um novo programa, o verde e amarelo para entrar essas pessoas que estavam invisíveis em outros governos é isso que ele está dizendo aqui na nota beleza? eu vou deixar nota para vocês aqui embaixo do vídeo e vou deixar para vocês continuarem lendo a matéria na íntegra para vocês ficarem sabendo a fonte que eu sempre trago para vocês fica aqui embaixo do nosso vídeo, tá certo? pessoal, eu espero que vocês então tenham gostado desse vídeo do nosso quadro e agora Leandro dentro do nosso canal cartões de crédito, alta renda até o próximo vídeo fique com Deus